E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Mr. Prepper. Galera, vamos lá. E seguinte, hoje a gente vai tentar upar a mesa de pancada de trabalho pro último nível. Porque falaram pra mim nos comentários que quando a gente upa isso aqui pro último nível, a gente consegue liberar um regador automático. E a gente tá perdendo muito tempo nas nossas plantas, tendo que ir lá regar. A gente já botou um negócio aqui pra coletar água automática e tá muito eficiente. Só que a gente tem que fazer isso aqui pra não perder muito tempo na plantação, tá ligado? E a gente também fez uma árvore aqui, ó. E, bem, muitas coisas vão mudar, por isso que eu não tô focando tanto na minha plantação. Eu acho que eu vou plantar no máximo geraçóis, que dá muita grana. Mas a nossa prioridade nesse episódio aqui, gente, é upar a bancada de trabalho, beleza? Nós precisamos de metal, precisamos de vidro, precisamos de eletrônico, precisamos de tudo, na verdade. Eu não tenho esses recursos, cara. A gente vai ter que ir atrás de todos eles, praticamente. E, galera, eu ainda tô me recuperando, tá? Do Covid, então eu não tô 100% com a minha cabeça no lugar. Eu percebi que eu ando um pouco mais desatento, cara. E isso é uma parada do Covid mesmo. O Covid, às vezes, ele causa isso, meio que uma confusão mental, tá bom? Então, se eu acabar não focando como deveria focar é por conta disso, tá, gente? Mas eu vou melhorar, tá? Vamos lá, a gente deu sorte, cara. O cara tá vendendo rádio aqui, o Jetson. E ele vende telefone também, esse Jetson, tá? Mas a gente vai comprar o rádio, porque a gente precisa de eletrônicos, cara. Eu tô pensando em quebrar o meu computador. Isso vai levantar suspeitas. Só que meio que whatever, tá ligado? Tipo, não vai ser uma suspeita assim, nossa, a gente vai morrer, não sei o quê. Tipo, meio, não faz diferença nenhuma, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma roupinha quente. Aqui, roupas quentes. Vamos fazer. Só pra ver como é que funciona, tá ligado? Nossa, como demora, velho, pra fazer. Eu acho que é por causa que a nossa saúde tá uma merda. Aí a gente demora mais pra craftar. Vamos comer uns milho aí. Vamos lá. Tem que vender tudo, velho. E aí, carteiro de boas? Como é que vai a vida, cara? Só suceba. Ah, gente, essa parte aqui eu vou jogar em off, tá? Caralho, olha a grana que eu fiz aqui com caça, gente. 222. Holy damn, man. That's some real money. Vamos lá. Vamos lá. Tô aqui nas minas. E... Vamos colocar a gasolina pra pegar pedra. A gente precisa... Pedra não, desculpa. Pegar ferro, tá? Aqui a gente tá sem ferro. Eu vou comprar com o Sergei um pouco de ferro. Também tô com grana. Mas a gente pode se recarregar aqui de boas, cara. E pegar recurso daqui, mano. Caralho, encontrei um diamante, velho. Caralho, mano. Que sorte da porra, velho. Eu preciso de pedra também. Mas a gente vai pegar pedra no nível 1. Uma centipedra pra coletar lá. Porque com pedra a gente faz vidro, né? Que a gente descobriu no último episódio disso, eu acho, se eu não me engano. Então, aqui... Caralho, olha que interessante esse nível aqui. Eu tô no nível certo, cara. Não era esse nível que eu queria vir, na verdade. Mas esse nível é legal pra pegar o recurso também. Mas a gente vai pro nível da entrada, na verdade. Não é esse nível aqui, não. Caso que aqui ele tem as pedras que dão respawn. Já deram respawn tudo aqui, tá vendo? É bem mais fácil de pegar recurso. Sinceramente, cara. Eu não sei porque alguém pegaria... Usaria aquela máquina de mineração que coleta pedra. Porque, velho, você não pega tanto... Você não gasta tanta pedra ou vidro, assim, no jogo. E você pode simplesmente vir de dias em dias pegar aqui. Tipo, leva alguns dias pra dar respawn, né? Pra ser justo. Mas ainda assim, cara. Tipo, isso aqui vai dar muita... Vai dar 20 isso aqui, se eu não me engano. É. 20 vidros é o suficiente, cara. Pra muita coisa. Vamos pra casa. Ó, o diamante dá pra vender por 104, cara. Uma grana muito boa. Vou vender, velho. Mas é que a gente não precisa de dinheiro. É sempre bom vender, né, meu amigo? Pode comprar o quê aqui? Cozinha saudável para o cidadão do mundo. Aprenda a aproveitar mais com a sua comida. Isso aqui faz com que ela dure mais? É isso? Aprenda como ser mais eficaz do combate. Cara, a gente tá com grana sobrando. A gente pode usar isso, né, velho? Na moral, cara. Vamos lá. Vamos comprar esses livros aí. É bônus permanente. Vale muito a pena. Eu vou pegar esses galão aqui também, que eu não preciso deles. Eu posso comprar também. E a gente vai descraftar. Tá? Pra dar um kickstarter rápido aí. Não sei o que falta pra gente. Aparentemente, se eu colocar milho aqui, eu não sei o que vai sair. Será que é farinha, cara? Bem, eu não sei, mano. Peguei os livros aqui. Vamos dar uma lida neles. Ó, eles acabam entrando no meu skill tree. Pra assim dizer, ó. Como tudo isso aqui vale a pena, são bônus permanentes, mano. A gente tá quase completando. Falta só três livros. Nosso vidro está pronto. Vou colocar um pouquinho de ferro que tem aqui. Mas eu acho que eu já tenho quase todos os recursos, galera. Falta o eletrônico só. Falta um pouco de vidro, caralho, mano. Mas aí a gente consegue comprar eletrônicos. Bem, vamos torcer que o Getson esteja vendendo as coisas que dá eletrônico. Senão a gente vai ter que descraftar meu computador e meu telefone. Tá, tá vendendo. Maravilha, cara. A perda é que a gente só consegue comprar um, né? Mas tá bom. Já vai vir dois eletrônicos aqui. Vamos vir aqui. Eu acho que eu guardei o meu rádio, cara. Lâmpada, não. Guardei o rádio que eu comprei ontem. Vamos descraftar essas coisas aqui, tá? É, não vai dar. A gente vai ter que quebrar meu computador. Relaxa que eu consigo montar ele de volta e... Foda-se também, como eu falei. Eu acho que eu consigo montar ele, mas deixa eu verificar. Cara, a gente não consegue vazê-lo. Eu acho que eu vou conseguir vazê-lo, tá? Então, foda-se essa merda aí, tá ligado? Vamos quebrar. Porque eu tô precisando de recurso, mano. Eu quero fazer isso já. Beleza? Quebrando esse computador, vai dar o que a gente precisa de recurso. Mano, quebrei meu computador, velho. Sem mais PC Gamer. Quebre essa madeirinha aqui, por ver as dúvidas. E, bem, podemos atualizar agora. Leva duas horas. Na verdade, isso aqui, se a gente estiver bem comido, a gente leva menos tempo, tá vendo? Coleta o item. E bora. Finalmente, bancada do último nível. Olha, cara. O esquema desse jogo aqui é você esquecer tudo, mano. E focar só no negócio. Porque se você quiser fazer tudo de uma vez só, você não vai fazer nada, velho. É um grande ensinamento do jogo. Tá, vamos ver. O que nós liberamos aqui, gente? É... Beliche, cama, geladeira, congelador. Me falar pra fazer, que é legal. A gente vai fazer, com certeza. Cabe mais comida. É... O que mais, cara? Opa, gerador. Permite que você fique independente do suprimento de energia. Devora combustível como monstro. Deve usar gasolina, mas a gente consegue comprar gasolina agora, né? Então tá de boas, cara. Eu vou ter que fazer mais alguns secadores. Interruptor de disco, não sei o que porra é essa. Reabastecedor. Que legal. Muito show de bola, cara. Gostei. Gostei. A gente precisa de mais eletrônicos, tá? O que nós temos aqui? Nós temos o irrigador. Ah, maneiro, cara. Ele vai o quê? Tanque da água. Porra, vai eletrônicos, mano. Eu queria fazer isso aqui nesse episódio, mas, né, velho? E o arlu. Essa maravilhosa da tecnologia moderna coleta água pra você. Então tá, né? Shore. Picareta a gente pode fazer. Roupas de caça. Permite você que seja um caçador melhor na floresta. Nada demais aqui, né? E crafts no geral. Será que liberou o computador pra gente? Liberou. Então a gente pode acrescentar de volta o computador aí sem problemas, né? Foda não é conseguir eletrônicos agora, cara. A gente vai precisar de muito eletrônico pra muita coisa. E o único cara que vende eletrônicos pra gente no momento é o Sr. Jetson, né? Mas é bem limitado as coisas que a gente consegue comprar dele, velho. Bem limitado. Eu preciso também de plástico. A gente consegue comprar um pouco de plástico aqui, ó. Vamos comprar. E de vez em quando ele vende, tem que dar água também, né? Mas dessa vez não tá vendendo. Tá, deixa eu pausar um pouquinho aqui. E deixa eu me concentrar pra ver o que eu vou fazer agora. Porque eu já fiz um negócio, só que não temos mais plástico. Então temos que achar um negócio pra fazer. Olha só isso, gente. Paran! Um pouquinho de água. A minha árvore tá ficando grande, cara. Legal, velho. Maneiro. Pena que essa lâmpada eu não posso tirar nada daqui. Porque ela sem querer, ela ficou aí. E that's... Isso é meio ruim, né, mano? Acabei vindo aqui nas minas. Tá? Só pra coletar um pouco de pedra. Que a gente ainda tá sem vidro. Pra fazer a maior parte das coisas que vai vidro, né? Então só pra vir aqui coletar esses mineiros aqui. Enquanto eles estão dando respaldo. Acho que é por aqui, né? Não. Tem duas pedras aqui. Aqui? Não. Deve ser aqui. Então nós vamos dormir. Não tem muito o que fazer aqui. Eu vou ter que continuar, sei lá, jogar mais em off. A gente tá num ponto meio lento aqui agora do jogo. Porque a gente tem compras de eletrônicos e plástico. E a nossa única forma de conseguir isso é nas lojas. Só que eles não vendem tudo, né? Eles não vendem muita coisa. Principalmente o eletrônico. Então vamos ter que... Todo dia levantar. A primeira coisa que eu faço já é comprar as coisas pra comprar. E ir coletando os pouquinhos de eletrônicos todos os dias, né? Ó. Computador. Caralho, mano. Eles vendem computador. Isso é bom, velho. Tá. Essa luz aqui eu vou precisar. Eu vou comprar ela, tá? Pô, maior grana, velho. Mó grana. Nossa grana vai torrar. Rapidão. Tá, ó. Nem sempre o cara vende o galão lá que dá... Que dá plástico. Mas fazer o quê, né, cara? Vamos comprar esses galões aqui. Eles dão um pouquinho de plástico. Não dá muito, mas dá. E esse daqui eu não vou comprar, não. Prefiro comprar... Não sei, cara. Acho que eu vou comprar, velho. É que esse aqui não dá muito ferro, né, cara? A gente tem que ficar toda hora quebrando. É meio chato. Mas eu vou comprar, porque eu tô precisando de ferro. Beleza? No caso, o milho, ele dá açúcar, tá? Acabei esquecendo de mostrar isso. Mas quando a gente coloca o milho aqui, ele deu açúcar. Então eu tô colocando um pouco de milho aqui também. Eu tô com muito açúcar, cara. Eu nem sei o que eu faço com isso, mas aqui não tem espaço. Eu vou botar essa comida mais no congelador, velho. Então... A gente precisa de mais recursos pra fazer um freezer mesmo, mano. Tá, vamos focar agora... Vazer a área que vai ficar nossas plantações, tá? Uma coisa que eu esqueci, mas eu não vou precisar mais dessas lâmpadas. Porque eu vou fazer estufa, que ela é mais eficiente, né? Vai muita pedra, mas eu vou precisar fazer estufa, tá? E... Bem, a estufa, ela já tem energia. Ela já tem luz interna. Então não precisa de luz, teoricamente. A gente vai gastar menos luz. Eu não sei se eu vou gastar menos luz do que a estufa, porque a estufa também vai gerar luz, né? É... Eu vou pegar essas caixas aqui. Eu vou colocar algumas lá embaixo. Aonde vai ser as minhas plantações das árvores, que eu vou plantar lá embaixo. Inclusive, acho que eu já posso plantar lá, hein, né, cara? Vamos lá. Vamos ver onde é que vai ficar aqui os lugares. Vem. Ó, eu realmente não consigo tirar essa lâmpada aqui, gente. Isso me dá uma agonia fodida, cara. Porque eu não queria essa lâmpada aqui. Vem cá. Ó, ele não alcança. Pior que ele é que eu consigo colocar o porno, cara. Tá, ele tá começando a dar fruta, né, ó. Tá saindo o frutinho aos pouquinhos. Eu acho que se eu colocar aqui, ela não cresce, né, cara? Porque, teoricamente, tá fora, né, mano? Não sei, cara. Bem, a gente vai colocar no cantinho aí e vai descobrir. Vou colocar aqui do ladinho. Será que se eu colocar do ladinho, ela cresce? Talvez tenha algum espaço, né? Isso aqui é tudo novo pra mim, gente. Eu não faço a mínima ideia, cara. Eu vou só colocar essas coisas aqui por enquanto. Vamos colocar o nosso computador aqui. Beleza? Pra não levantar as suspeitas. Vamos lá plantar as minhas árvores. Pra ver como é que funciona. Tomate. Laranja. Se eu não me engano, eu tinha uma de... Cara, mas eu acho que eu perdi, velho. Eu lembro que eu tinha uma de maçã, velho. Eu lembro disso, cara. Mas eu devo ter perdido, velho. Sei lá, cara. Não sei se é lá na minha série da live. Vamos ver se vai dar pra plantar aqui, ó. Do lado. Acho que não vai dar. Não dá, ó. Ele disse que precisa de uma estufa, mas não é uma estufa que ele precisa, cara. Como assim, meu irmão? Como assim precisa de uma estufa, cara? E onde é que você tá, ô corno? Como assim, velho? Preciso de uma estufa? O que que é isso, meu irmão? Isso não é uma estufa, velho. Eu botei essa árvore aqui e não consigo colocar mais. What the fuck, meu irmão? Como? Como, cara? Como assim uma estufa, meu irmão? Você bebe esse, cara? Bebe esse? Ah, tem uma estufa aqui, meu amigo. Mas não dá, cara, ó. Uh, tomate dá? Tomate dá! Sugoi! Tá, mas agora eu não consigo, cara, plantar. Será que é essa porra aqui atrapalhando, meu irmão? Deixa isso aqui. Cara, eu não faço a mínima ideia. Galera, eu não faço a mínima ideia, tá, gente? Estamos em campos aqui desconhecidos e ele não deixa eu colocar laranja, sendo que eu coloquei uma laranja, cara. What's going fucking on, man? Não sei, gente. Diga nos comentários se você tem alguma ideia do que isso aqui pode ser, cara. Porque eu não sei. Ai, velho, eu acho que por algum motivo eu desliguei a gravação sem querer e eu não sei em que ponto eu parei, tá? Mas caso eu não tenha mostrado isso, eu coloquei... Tentei botar uma planta aqui, mas não deu certo. E tentei... Botei minha estufa aqui com tomate. Deu pra colocar tomate, aparentemente, né? E vamos gastar esse final desse dia aqui pra descraficar as minhas coisas, praticamente. Completamente lotado as águas. But, né? A gente não tá gastando quase nada agora também. Porque a gente te removeu tudo, eu quero fazer as estufas. O que que tá faltando pra mim fazer estufa, cara? É... Vidro. Tem. Tem que pegar pedra. Será que a gente só pode ter uma árvore por lugar, cara? É a minha teoria, cara. Porque, ó, eu realmente não consigo colocar, mano. E não faz sentido isso, velho. Tá, chegamos no final do dia. Eu sei que esse vídeo não ficou muito grande, mas eu quero fazer os vídeos mais pequenos daqui pra frente. Mais preciso. O objetivo hoje é fazer a nossa bancada de nível máximo e ver o que dá pra fazer. Os próximos episódios agora vai ser fazer esses crafts, etc, tá? Assim fica melhor, até porque eu não tô muito legal pra ficar sentado muito tempo aqui gravando, né, gente? Eu tenho que jogar muito em off aqui pra poder produzir um vídeo compacto pra vocês, mostrando muita coisa interessante. E isso acaba, às vezes, me consumindo demais, tá? Porque eu não ando tão bem assim. Gente, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Meu nome é Cantos e até mais. E um salve especial pros patrocinadores Eduardo de Souza, Lucard Pro, Marcos Leão, Aldelmo 222, Adriel Silva, Nori Yuki, Gabriel Santos, Alisson Gabriel, Paulo Júnior, Douglas Santos e Darkwater. Obrigadão a todos que ajudaram financeiramente e, é claro, todos que ajudam aí nos superchats. Obrigadão, galera. Valeu. É nóis. Obrigado. Obrigado.